Por que as pessoas são resistentes a uma cultura de educação financeira? A resposta é tradição. Na verdade, se eu não tenho educação formal na escola, e nenhum adulto de hoje teve educação financeira na escola, o aprendizado vem das gerações anteriores. E as gerações anteriores têm vícios sociais muito fortes, crenças que são muito limitadoras no sentido do sucesso financeiro. Por exemplo, a crença de que a casa própria é prioridade. Não, adquirir um bem se enforcando em financiamento durante 30 ou 35 anos não é prioridade. A prioridade é ter onde viver. Isso pode ser feito com aluguel, isso pode ser feito compartilhando moradia. Enfim, há inúmeras soluções de moradia sem que eu tenha que pagar ao longo de 35 anos, talvez uma vez e meia ou duas vezes o valor do imóvel só em juros para o sistema financeiro. Mesma coisa em relação a outros quesitos que envolvem grandes gastos. Ah, meu filho precisa estudar em uma escola privada. Não, o filho não precisa estudar em uma escola privada. O que a sociedade precisa é de famílias engajadas para melhorar a escola pública da região em que vivem, participação dos pais. Então, a cultura que nós temos é uma cultura de dar sequência a práticas bem-sucedidas de marketing no sistema financeiro. As pessoas adquiram produtos ruins, como financiamentos, consórcios e loterias. E uma cultura também de que o futuro não precisa ser planejado com cuidado, porque, teoricamente, o governo garante a nossa aposentadoria, garante o nosso futuro. E as pessoas não param para fazer contas e entender que essa garantia é uma garantia muito limitada, insuficiente. Então, na prática, nós vamos passando de geração para geração aquele conceito de que eu vou fazer o que todo mundo faz, mesmo que todo mundo esteja endividado. E aí, a gente vai perpetuando más escolhas. Num país que, repito, é muito farto em oportunidades, em diferentes custos de vida em diferentes regiões, falta essa percepção de que, às vezes, apenas a mobilidade já seria suficiente para eu sair de uma região cara, em que eu não vivo bem, para me mudar para uma região em que um custo de vida menor me permite, mesmo ganhando pouco, ter uma qualidade de vida mais interessante.